É, e tipo assim, hoje, como é que você lida com o governo atual, se você já teve alguma culpa? Porque, por exemplo, você tem ou é ligado a projetos sociais, projetos que são incentivados e tudo mais. Mas, graças a Deus, não tem nada a ver com o governo, nós somos privados, então agradeço a Enio, que a Enio é uma grande parceira, que está junto com os nossos projetos sociais, então a Escola de Luz do José Aldo é a casa da Enio, então não tem nada, graças a Deus, a governo, por isso que eu estou te falando, então para mim... Não tem necessidade, né? É, não tem necessidade, eu posso falar isso abertamente, não só para você agora, mas para todos aqueles que estão ouvindo ou que vão ouvir, eu sempre vou desejar o melhor para o Brasil. Então, se é quem seja agora que está no governo atual, então eu desejo que ele faça um ótimo trabalho, que seja bom para todos os brasileiros, né? Querendo ou não, graças a Deus, eu pude fazer o meu caminho, meu trabalho e vencer na vida, então eu posso dar um conforto melhor para a minha família e para os meus, graças a todo o meu trabalho. Independentemente de quem esteve no governo, se for esquerdo, se for direito, mas eu sempre vou desejar sempre o melhor. Claro. Independentemente de quem é que seja, eu vou querer o melhor, diferente de essas pessoas quando um governo assume, tudo não é contra, ele fica, não. Eu espero que, meu irmão, ele possa conseguir desenvolver e ajudar o país a crescer ainda mais. Não, sem dúvida. E assim, eu estava dando uma olhada aqui, tem uma notícia no Metrópolis, dizendo que você, em algum momento, se decepcionou com o Bolsonaro. E aí a notícia diz o seguinte. Sim, pode ler. O anfitrião de Bolsonaro nos Estados Unidos, José Aldo, já se decepcionou com o ex-presidente em 2022. É que o ex-lutador do UFC almejava ser o candidato do então presidente ao Senado pelo Amazonas. Caraca, mentira, hein? Teve isso, cara. E aí ele falou assim, José Aldo chegou a discutir o assunto com o Bolsonaro e Flávio, mas seu nome acabou preterido. O escolhido foi o coronel Menezes, que acabou derrotado por Omar Osis, então aliado de Lula. Na época, o ex-lutador não escondeu de aliados que se chateou com o desfecho. Jamais, cara, jamais eu vou me chatear. É diferente. Isso é porra. O cara conta uma coisa dessa, em verdade. O que aconteceu? Na verdade, ele queria que eu vinhesse como um senador, entendeu? Pelo Amazonas, exatamente isso. Só que na época eu estava muito focado, né, cara? Eu estava, porra, um passo praticamente para dar um título. Então, como é que eu ia abandonar um sonho meu, que era ser campeão mundial, para eu vir para uma coisa que tinha que mudar a minha vida? Porra, tinha que sair do Rio. Largar tudo. Exatamente. Ia mudar praticamente, não só a minha, mas como da minha família, da esposa, isso tudo. Então, não é uma questão, ah, que você quer vir com cargo político e tal. Então, o Bolsonaro e até o próprio Flávio também conversaram comigo sobre isso, né? Então, não vi o momento certo de entrar em política e vir pelo Amazonas. Mas pode ter certeza que qualquer um desses aí do Amazonas, eles ficam com o cu trancado, porque eles sabem a força que eu tenho. Então, se vir, pode ter certeza que, meu irmão, a gente chegaria junto. Querendo ou não, o Coroa Menezes é um cara que o Bolsonaro apoia lá. Teve uma expressão muito grande de votos. Então, imagine se viesse, se eu viesse ao lado do presidente como senador. Não sei. No mundo, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Próximas eleições de Senado ou deputado são duas vagas, duas cadeiras. Então, não fecho a porta se isso pode acontecer ou não. Mas, na verdade, não foi nada disso. Eu jamais fiquei triste ou chateado com o 2002 com o Bolsonaro, né? Por causa disso, de governo diferente. Eles que me propôs isso e eu que não aceitei. Sim, perfeito. Pois é, então, isso da Metrópolis está totalmente errado. Eu jamais fiquei chateado com ele. O Flávio que falou comigo também. Eu até me filiei, mas não. Mas agora eu estou em Manaus, lá eu estou conversando direto com... Até o Josué, que é um cara que eu tenho uma aproximação grande, né? José Neto e a gente não sabe o que a gente pode vir ou não. É, pô, José Aldo político, cara. Será que veremos? Não sei, irmão. Botar o Ternão. Pois é, eu só vi de chinelo, andando de bermuda. Chinelo, bermuda. Porra, tem que ter... Vai trocar essa vida mansa. Pois é, é isso que eu gosto, cara. Eu gosto de ficar andando lá, lá em casa, lá mesmo, anda a pé, falo com todos os porteiros. Você é parceiro do Romário? Ah, você é parceiro do Romário? Não, assim, mas já estive com ele, né? Conheço o Romário, mas não sou parceiro dele, não. Tá, entendi. Porque você podia pegar umas dicas, porque ele também... Não, se for dica, eu pego o Jordi, pô. Ah, bom, é. Romário nada, pô. Tá com o Jordi, pô. Tô falando por ele ser ex-atleta, pô. Jordi é meu parceiro também, podia ajudar na campanha dele, no deputado, nosso Pitbull. Tá louco? Se eu pegar qualquer coisa de política, eu falo com o Jordi, porque tem conhecimento da causa e foi um cara que sempre teve uma linha e seguiu a linha dele. O Nicolas também, que eu pude entrar na live dele também, conheci ele também, que sou muito fã, ocupo um trabalho dele. Jovem, né? Jovem, né? Jovem, né? Jovem. BarbaCast1. Aqui embaixo tem alguns links fixos, começando pelo curso do Peter, que é o YouTube sem aparecer, pra você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. O Peter, ele é dono do canal Waynerd, que tem mais de 13 milhões de inscritos e outros vários com milhões de inscritos. E ele sabe ganhar dinheiro no YouTube. Quando a gente fez o nosso curso aqui, tudo decolou. Não sei se tá dando pra ver as plaquinhas aí, mas as plaquinhas foram muito graças ao curso dele. Então, eu recomendo o primeiro link da descrição do YouTube sem aparecer. Segundo link da descrição, o nosso grupo do Telegram. Telegram é uma parada que tá na moda, né? Então, entre no nosso grupo do Telegram, que a gente vai ter conteúdo exclusivo dessa resenha aqui. E de todas as outras que a gente já teve, estamos sempre gravando alguma coisa pra jogar lá. Então, entre no nosso Telegram. Temos aí a loja de Espaço Rubo Negro, do nosso amigo Marcelo. Marcelão, lógico. Tem aqui o barba, o cupom barba, pra ganhar um desconto lá. O link tá na descrição também. E alguns produtos da Amazon pra você que quer aí comprar a Alexa ou qualquer outro tipo de produto, é só clicar aqui e pesquisar lá que vocês vão se dar bem.